Música Beleza, vamos continuar aqui Pra quebrar a maldição da frepo Ei, peraí Peguei ali um balnone Quase, quase de graça Tá ligado? Perfeito, velho Capiseira demais Caralho, o maluco Tá com uma poissona aqui, ó Caralho, mentira que você pegou, velho Toma Toma Tome um socão aí, ó Fica esperto Maluco, o cara ficou louco Presta aqui a poissona Maluco, esse cara ficou muito louco ali no final, velho Glade de dó É um gladio arremessado pelos R.S. no inimigo de morte Dizem que não há superfície, que ele não corte Arremesse um chacrã da Bifrost que vai em direção aos inimigos Aprimora mais ou menos o número de chacrãs arremessado O gladio arremessado, ah tá Meu, eu prefiro isso, que me dá fúria Falar nisso que eu vou usar agora Que isso aqui tá com Eu acho que eu tô chegando perto de alguma coisa, né Verdade Gente É, se bem que de onde eu venho, ela foi até bem educada Mas antes de eu matar as coisas, eu freia É o explorante Aí, eu achei Alguém tá com pressa, tá com pressa, minha filha Tá com pressa, o passarinho O passarinho tá com pressa, gente Por que não canta Continue cantando, Frey Eu gosto muito do som da sua voz, pô Canta aquelas musiquinha do Gorafol Um balde que se der eu pego Vai, gente Ué, eu voltei aqui? Não, é outro guindaste The fuck Nada? Nada Talvez não era pra mexer Se a gente vai pra lá, então o explorante é desse que é pra vir pra cá E o explorante venceu novamente Tem um balzão aqui em cima Tem um balzão ali em cima, não faço a mínima ideia de como chegar lá Não dá mais Deixa eu ver De Aham Mais? Por favor Perfeito, agora eu só tenho que achar um jeito de subir lá aqui em cima Pelo jeito é por aqui, né? Mas dá pra subir por aqui Não Já quem decide o que é Quem mata e como mata, tá ligado? Não é a Frey Não, é o Kratos O Kratos que decide Ele falou assim Sério? É, pelo jeito eu acho que não dá pra pegar aquele balzão não Porque eu acho que eu tinha que vir por aqui É, pelo jeito não dá pra pegar aquele balzão não Segue Eu sinto a origem da base Que me prende Olha só Me pôr Levanta Você Não dá pra pegar o que eu quero Segue Não dá pra pegar o que eu quero Não dá pra pegar o que eu quero E aí Teve Eu sou Não dá pra pegar o que eu quero Desculpa Tem alguma coisa errada? Foi assim que conseguiu. Vai. Tampou! Isso bem! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem cá! Toma! Vem cá, vem! Vem cá! Vamos ver quem é a mamãe mais louca. Vamos ver quem é a mamãe mais disciplinadora. Tá bom, é você. Vem cá! A raiz de Banda Raim Vem! Vem! Ainda no caminho! Eu tenho que ir até a Caimps! Eu sei! Ow! Oh, f**k! Oh, f**k! Oh! 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 Aí amigo, você tem uma boca muito... Grande... Ele disse bem afiado... Que isso? Tome! Tome! Que louco! Tá, porra! Não consegui chegar lá dentro! F**k! Ela está fazendo por trás! Deixa eu pegar isso! Deixa eu pegar isso! Deixa eu pegar isso! Tomei! Não, não vai! Tomei! Tomei! Tchau, tchau. 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 Ela saiu na hora que eu toquei o pedregulho. Eu fiquei pressionando o que aqui? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 chama congelada beleza não dá pra vir por aqui porque eu acho que a gente não tem um negócio ali né não tem não é a cabecinha não é não aqui é o corpo a cabeça ficou lá bom eu vou ficar por aqui vocês podem ficar por onde quiserem valeu falou é nóis no próximo episódio freia e frey reunião de família